Quatro tipos e exemplos de introduções pra que você possa seguir um modelo bem legal na sua redação do Enem. Vem comigo! Oi, Redalunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, aqui do Redação Online, professora de redação. E adoro dar mais dicas de português pra vocês, mas hoje eu quero te fazer um material muito legal que eu preparei em relação à introdução. Vocês me pedem muito, Chay, como eu começo uma redação? Como eu faço uma redação? Então eu preparei quatro tipos de redação com exemplos pra que você consiga entender quais são os caminhos que você tem pra começar a sua redação e a gente possa ter aí um ponto de partida pra dizer, eu prefiro fazer alusão de história, eu prefiro fazer uma redação com exemplos, eu prefiro fazer uma redação com dados, enfim, você ter o tipo de redação que mais te agrada e que vale o mil, né? Pra gente junto formar aí a introdução, então vem comigo que tem uns modelos bem legais. Já aproveita que você tá aqui, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque toda semana tem vários vídeos legais e eu quero você junto comigo pra gente tirar nota mil bem juntinho. Então pra começar, eu só farei aqui quatro tipos de introdução, daquelas que o corretor adora ler, que ele entende, que ele sabe o que você quer dizer em redação que dá certo, né? A primeira é a redação de exemplificação. O que seria isso? Seria uma introdução de exemplificação. Que é quando você começa a sua redação colocando dados, colocando dados, datas, acontecimentos baseados na lei, tá? Bom, tem um vídeo aqui meu já te ensinando a como usar os dados dos textos motivadores na redação do Enem. Então se junta com isso daí, você coloca dados, você exemplifica um acontecimento, veja bem, exemplifica um acontecimento na sua redação. Deixa eu te mostrar um modelinho que eu achei aqui, um modelinho, não, uma redação que foi nota mil, tá? Que estou o Conselho Nacional de Justiça. Ó, vou deixar aqui embaixo pra vocês que diz assim, ó. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, mais de 300 mil casos foram instaurados com a Maria da Penha. Entre 2006 e 2021, esta medida, ainda que fortalecida pelas delegacias da mulher, são insuficientes e pouco eficazes. Uma vez que são ações que não visam diretamente a mudança cultural e comportamental do brasileiro. No Brasil, hoje, infelizmente, a igualdade de gênero é algo que está apenas no papel. O que foi isso? Essa redação aqui, esse exemplo. É um exemplo que colocou, né, é um exemplo de redação, de introdução, que colocou exemplos para vocês, né? Então ele exemplificou o que está acontecendo no Brasil hoje com dados. Então, a primeira indicação que a gente tem aqui agora é usar exemplos, que é trazer dados para colocar na sua introdução. Vamos aí ao tipo 2 de introdução possível. O modelo 2 de introdução possível é a coalusão histórica, tá? O que seria a coalusão histórica e como eu posso fazer com a alusão histórica, chai? Você vai pegar um recorte de tempo, certo? Vai pegar um momento do Brasil, um momento do mundo, um acontecimento, uma guerra, um período, um período colonial, enfim, tá? Você vai pegar um período e vai dizer que naquele período o problema já acontecia. Então, desde o período tal, por exemplo, tal problema persiste, tal problema persiste desde o período tal. E aí você vai achar um mecanismo de fala que use uma alusão histórica, ou seja, traga um período da sociedade, um período do país, né? Um período de alguma guerra, enfim, um período que marcou, ok, a sociedade, de preferência brasileira. Por isso é tão importante você saber história e geografia para utilizar a sua redação. E você vai utilizar isso como um argumento para mostrar que você sabe que desde tal tempo aquele problema acontece no Brasil. E por isso ele é tão difícil de ser solucionado. Já o modelo 3 é um modelo que se chama definição. Como assim, chai, definição? Você começa a sua redação trazendo uma definição. Você vai dizer, por exemplo, que o que... Vamos pegar o último tema, tá? Que era os estigmas relacionados a doenças mentais no Brasil. Você poderia começar dizendo o que é doença mental. E na sequência você dizer o que é doença mental para o povo brasileiro. Para depois dizer por que as pessoas têm tanto preconceito. Então você poderia começar a sua redação dizendo a definição de doença mental. O que é doença mental e que para a sociedade com, né, que desconhece, ela é vista como loucura. Ela é vista como demência. Ela é vista como alguém que precisa ser excluído. Ela é vista como alguém que tem grandes problemas. As pessoas não podem ter esse problema porque elas são mal vistas. Enfim. Então você começa a dar uma definição do que seria. Uma definição, assim, bem imparcial. Só definição. E depois você coloca a definição social para aquilo. E aí você mostra o problema, né? Então veja bem. Você pode exemplificar e trazer dados. Você pode juntar com o momento da população, com o momento histórico. E você pode trazer uma definição. E para finalizar, a citação. Citação são aquelas frases de grandes pensadores, de grandes filósofos, de grandes autores, de grandes pesquisadores. Lembrando que sempre pessoas com uma grande influência, né? Você não pode dizer, ah, eu fulano de tal, meu pai, tem tal pensamento. Não são ditados populares. São frases, falas ou paráfrases dessas falas de grandes personalidades. E aí você coloca uma frase que você lembre, que você tenha segurança, que você lembre. Ou então parafrasei na hora de você lembrar a ideia. E aí você inicia a sua redação trazendo uma fala de alguém, tá? E liga essa fala com um problema. Você coloca uma fala do Nelson Mandela, por exemplo, falando sobre educação. Então você fala sobre educação e na sequência diz, e no Brasil esse problema, né? O acontecimento. E aí você faz uma conexão da citação com a tese e com o tema, beleza? Porque daí você conecta tudo que você tem na sua redação. Meus redalunos lindos. Eu trouxe então quatro tipos de introduções que você consegue utilizar na sua redação do Enem. Não são modelos coringas, mas são modelos, exemplos de modelos, para a gente dar um gatilho em como você começa a sua redação. E eu vou dar uma dica, tá? São quatro modelos que eu, como corretora do Enem, adoraria ler na sua redação. Então eu te espero no dia da correção, para a gente tirar mil lindo, maravilhoso. Junto, até o próximo vídeo. Beijo, não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais e acompanhar tudo, todos os dias, para a gente ficar bem juntinho. Tchau, tchau!